Olha aí rapaziada, são exatamente 19 horas e 4 minutos do dia 29 de 2023. O ator Caio Brito foi atropelado. Ele foi atravessar uma rua e parece que não... Ah, eu vou ler a matéria e vocês vão deixar os seus comentários. O ator Caíque Brito é atropelado no Rio e o estado de saúde é grave. O ator Caíque Brito, de 34 anos, está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Souto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser atropelado na madrugada deste sábado, dia 2, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista estava em um quiosque na orla, à altura do Poço 4, com um grupo de amigos, quando atravessou a pista para ir ao seu carro, do outro lado da via. Quando retornava, foi atropelado por um motorista de aplicativo, que seguia do recreio dos bandeirantes para a Barra, levando passageiros. O motorista do carro ficou no local, aguardando a chegada do corpo de bobeiros, que encaminhou o ator para o Miguel Couto. O motorista foi encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado. Em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, Instituto Médico Legal Afrano Peixoto, onde fez exame de bafo, né, de, sei lá. Mas o teste deu negativo para a bebida alcoólica. Por meio de nota, Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Caíte Brito sofreu poli-traumatismo e está em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo. Bom, é só, gente, é lamentável. O senhor fala, gente, vai atravessar a rua, olha, pelo amor de Deus, olha com cuidado, gente, olha, 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 eu tenho medo até de andar a pé. É, imagina de carro, então. Eu morro de medo. Quando eu vou atravessar a rua, eu olho bem para um lado, olho bem para o outro e atravesso. O mal do brasileiro é a pressa. Gente, para que ter pressa, gente? Para que ter pressa? Um rapaz jovem, né, dá até agonia na gente, né, uma coisa dessa. Foi atravessar a pista, acabou sendo atropelado. Então, vamos olhar direitinho. Vai atravessar, olha de um lado, olha de outro, vê se for realmente abrir para você. Se tiver fechado, espere. Se acabou de abrir, espere. Se acabou de fechar, espere. Não tenha pressa. Melhor perder um, melhor perder cinco minutos, aliás, melhor perder um minuto na vida do que perder a vida toda, né? É isso aí. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerral e até mais. Um abraço do Beckerral e até mais. Um abraço do Beckerral